Salve Bebê Consuelo, Bebê Consuelo, Jorge Peijó Hoje eu vou chamar, eu vou cantar Eu tô ouvindo a banda Aumenta mais meu fone Mais Todo dia, era dia de índio Todo dia, era dia de índio Algumas crianças aqui, todo dia Outras aí, era dia de índio Traz umas pra cá, todo dia Era dia de índio Cuiatã Curumim Curumim Cuiatã Antônio Era dia de índio Que maltrata De maltrata uma fêmea Ou de poluir o rio e o mar Preservando o equilíbrio ecológico Da terra, fauna e flora Pois em sua glória O índio O exemplo puro E perfeito é Próximo da harmonia Da fraternidade Da alegria de viver Da alegria de viver E me canto hoje O meu canto triste É o lamento de uma raça Que já foi muito feliz Pois antigamente Todo dia Vinte e cinco anos Estatuto da criança e do adolescente As crianças indígenas e as negras São tratadas De forma diferente Erradamente por essa civilização Todo dia Era dia de índio Vinte anos como embaixadora do Unicef no Brasil Salve as nossas crianças Ei, vamos Dançando minha meninada Bobales Quero ouvir a pipoca cantando Todo dia Todo dia Obrigada Todo dia Todo dia Pra turma filmar lá em cima Todo dia A pipoca Cadê os sinagrafistas aqui? Todo dia Todo mundo comigo Obrigada a vocês Todo dia Cadê a turma aqui? Vocês Todo dia Criançada Era dia de índio Todo dia Vamos terminar agora Todo dia Foi Era dia de índio Agora é o babado que vai lançar Rapaz, a mulher Ela broca de verdade, viu? Como diz a galera Ela barriu Até agora Uma das apresentações mais ricas Aqui do Campo Grande Não, com certeza E ela tem toda a preocupação De chamar